Olá, bem-vindo ao Minutobi. Hoje iniciamos a aula com uma pergunta. Será que juiz pode ser preso ou não? Respondendo a nossa pergunta, juiz pode ser preso? Isso depende, tá? O juiz ele vai poder ser preso quando comete um crime em dois casos. Por ordem escrita do tribunal que ele está vinculado, no tribunal de justiça ou tribunal regional federal ou órgão especial. Então, partir uma ordem escrita determinando que o juiz seja preso do tribunal ou desse órgão especial, ele vai poder ser preso. E a segunda possibilidade é a prisão em flagrante nos casos de crimes inafiançáveis, tá? Se o juiz foi pego em flagrante cometendo um crime inafiançável, ele vai poder ser preso na hora. Agora, e se ele for pego cometendo um crime afiançável, ou seja, que é passível do arbitramento de fiança? Aí, nesse caso, o juiz não vai poder ser preso. É uma prerrogativa do magistrado. Isso não quer dizer que ele está isento de pena. Ele apenas não vai ser preso, mas vai responder ao processo criminal. E outra questão que surge é o seguinte. Quando o juiz é preso em flagrante em decorrência da prática do crime inafiançável, como que vai acontecer essa formalização do flagrante? Via de regra, o indivíduo que ele é preso em flagrante, ele é conduzido até a delegacia e lá o delegado vai formalizar essa prisão através do auto de prisão em flagrante. Só que, no caso do magistrado, essa dinâmica é diferente. Qual vai ser o procedimento? Ao invés do magistrado ser conduzido até a delegacia, essa prisão deve ser comunicada ao presidente do tribunal na qual o magistrado está vinculado. Vem como essa apresentação do magistrado não vai ser na delegacia. Vai ser perante o presidente do tribunal também, assim como a comunicação. Esse procedimento é diferente daquela prisão comum na qual há a apresentação para o delegado. Nesse caso, o magistrado, então, ele vai ser preso e apresentado para o presidente do tribunal na qual ele está vinculado. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.